Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Finalmente chegou! Eu já imaginava que hoje à noite eu fosse conseguir as joias suficientes para transformar o set do RF em Silver! E logo em seguida eu vou transformar ele em Agility RF pra gente ver como é que vai ficar aí um RF de Agilidade com o set de Silver Rapaziada, o negócio que eu precisava, ó, era isso aqui, ver essas duas Claws ali É de um amigo nosso da Guild aqui Pena que tá no RF errado lá, cara Tá comigo essas paradas aí Você tá louco, já pensou? Sete Silver e duas Blue Claws, você tá doido Então vamos lá Como todos sabem, é 100% Caralho, velho, nem acredito que eu vou conseguir transformar Puta que pariu, velho Tá aqui, velho, ó Coisa linda, velho Puta que pariu Muito foda, velho Vamos colocar o Armor lá agora Mas é jóia, hein, galera Puta merda, velho Jóia para um cacete E aqui foi tudo no dedo, velho Não fui através de eventos, nada Esse set aqui, ele tá comigo desde quando ele era um AB Na verdade ele ficou mais 11, né Ele era um ABA mais 11 Aí eu comprei as De Assou, transformei ele Olha só, velho Mano, é muito forte, cara A defesa desse set é absurda Show de bola Não vou conseguir deixar ele mais 11 Por um bom tempo Mas não tem problema, cara Aí, olha só que lindo, velho Vou colocar para ver como é que ficou aqui para ver Aí Só faltam essas clausas, aí Topo demais Caraca 47 Foi sofrido, cara Puta que pariu, velho Vou ajudar esse mano aqui Com essas bledas aqui Mas não é minha, não Tá aí do Carlos, galera O cara que me ajudou aí Hum, eu tenho a bota e a pants Estava falando agora Desde Com esse set Desde Dá pra ele Galera Tem duas partes aqui Que legal Cara da guild aqui, galera Tem duas bledas lá Puta que pariu, mano Foda Essas clausas Vamos tentar Deixar esses setzinhos aqui Mais nove Mara, velho Essas são as joias que eu tenho Eu tenho aquelas 120 bledas no baú lá Mas não são minhas São do Do Carlos Mack Que me ajudou ontem Precisava de 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 bledas, mano E tava ansiosando E ele que Que me ajudou, cara Deixar aqui Mais perto É um negócio Deixar bem pertinho Doze Vamos ver se isso Que ia ficar Às dezesseis De seguida Oh, caralho Falhou 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 Puta que pariu, velho Vamos lá Doze Ah Então tá, né Nossa, vamos lá Vamos Quatro Oito Doze Vamos pra cá Agora Ué Quatro Zero Caraca, velho Que difícil Que tá aí Aê Bota mais dezesseis Nossa Vou desistir, cara Vou vir empurrando Que eu não tentei Uma vez ainda Ai, caralho Quatro Ah, não Doze Acabou as lives Mas vamos fazer o seguinte Comprar umas lives Aqui Comprei por cinco Bless ontem Cara, tá Tão na escassez De bless, velho Que eu tô Me engano Tudo Vocês não tem ideia Vou ter que comprar Por seis mesmo Uma cheirinha Por cinco É Não vai ter jeito Seis bless Fechou Não dá nada Já vou tentar Por aquele set Ali Mais nove E um soul Tem uns soulzinhos Aqui, ó Não precisa ficar dezesseis Fica dezesseis Fica Ah, que bosta Vamos lá Vamos lá Porra, se não ficar Eu gastei seis bless Vou ficar pistola Caraca, moleque Não vai ficar mais dezesseis Essa porra, não Tá falhando demais Tentei comprar dele Mas ele não vende, cara Eu acredito que seja Seja as únicas No server Não tem quase Item de EF No server, galera Tá bem difícil mesmo Nossa, falha Meu Deus do céu Nossa senhora Aê Duas partes Dezesseis Cinquenta por cento, né, galera Isso que importa Ai, caralho Vai dar jeito mesmo Puta que merda Dá uma andadinha É, não tá dando certo não Quatro Vamos ver se vai falhar Oito Falhou Ah, toma no seu cunho Então vamos tentar deixar Se não for com life, né, velho Será que vai Eita porra Ih, cara Não tá tão bom Quanto eu esperava, não Xiii, eu não vou ter Joia suficiente, não Que será que eu faço Que droga, hein Vamos ver Tá caro Ah, sou, cara Bem cara Nada é barato, cara Puta, as grilas Deixa eu pensar Deixa eu fazer assim Vou jogar aqui Três aqui Três aqui É, mas não tá muito Um, vou jogar quatro aqui Quatro aqui Caralho Falhou as duas, velho Bota fé nisso Quatro partes mais sete, galera Vai faltar só uma sozinha Só pra Não falha Não falha Vai ficar mais novo agora Quer ver? Aê Faltou só uma sozinha, galera Logo mais Item com luck é Uma belezura, velho Puta que pariu, velho Olha a defesa desse set, cara Absurdo Falta arrumar as life Uma sozinha Pô, amanhã é Puta, tô sem W coin, né Senão eu já ia Comprar o que faltava ali Pra que ver amanhã tem Amanhã tem arca Hum, não, velho Não bota fé Tem como pra W coin Hum, deixa eu ativar isso aqui já Amanhã eu vou usar mesmo arca Mas eu não sei, galera Se vale a pena usar esse set aqui no PVP No arca o ar Acredito que a perca de você Pro RF é papel, cara Papel Os caras chegam a se lamber Quando eu dou um RFzinho Com um setzinho Não se a gente Pensa num char vagabundo, cara Ah, aqui tem os meus fobufos De set deima Não vale a pena, né, cara Ah, que zica, cara Vou ter que comprar Não vai ter jeito Hum, hum Ah, eu vou ter que comprar as paradas Vou ter que comprar o Wizard Ring Pet, é Pet Demon E vou ter que comprar mais os outros negocinhos Que eu compro, geralmente Só ver como é que fica Isso aqui Não parece ter uma ideia Puta, mas tá faltando pet ainda, né, cara Ah, se essas blésinhas fossem minhas, velho Já ia deixar mais nove agora Vou ver o mesmo mapa Pra fazer um teste aqui De jeito que eu tava Ah, não, bro Ah, por enquanto não É que tá PVP, galera Não tem recover Não tem recover AG, entendeu Então a AG começa a acabar Ah, pra PVP Pra PVM Não tá legal, tá ligado Caralho Ah, fila de uma puta, cara Ah, que raiva Eu vou deixar ele PVM Vou arrebentar esses bichos Como que vocês ousam Amarcar uma gente Vagabundo É, não vai ter muita Cara, que o RF aí é muito específico, velho Ou você tem ele PVP Ou você tem ele PVM, entendeu Então, as duas coisas ao mesmo tempo Não rola Também tem falta um desbuff ali Uma coisa que você vem aqui No shopping Aqui arrebentar com os bichos Aí você vem aqui Meio agudo pro outro Só com defesa HP, recover Olha, cara Que razão Essa magia aqui é horrível Ah, boa, boa Importante aqui era transformar Nos redes sociais Tá aqui a transformação E, cara, essa transformação Isso é possível Porque o Felipe me ajudou O Turra Novamente Vou falar aqui Porque o cara me ajudou demais O K Tem um amigo nosso Se você já assistiu o Mibio Homem de Preto Não tem o K lá Então, nós também temos o K Na nossa guild E o K aí Que ajudou Cara, me deu joia Me deu item de De 50k de HUD Ali O cara sempre parceiro Sempre tá do lado Nossa, ajudando Motivando Massa Massa mesmo Deixa eu ver quem mais Me ajudou O Carlos também Que me ajudou O Carlos Mark Também Me ajudou pra caramba Que é o Pax Exile Enfim Se eu tivesse esquecendo De alguém Me desculpa Mas teve uma galera Que me ajudou Valeu Obrigado E vocês Cara, nem acredito Que eu tô com o último set Da IF Agora é Batalhar atrás das luvas Essas aqui São aquelas de 7 dias E depois O Pai se penta aqui E os Eirtéis Dei Que estão Rank 2 ainda Então Vai um tempinho ainda Mas um passo Já foi dado Acredito que O RF Com esse set E arrumar As luvinhas boas Já vou conseguir Upar outros personagens Meus Que eu tenho Tranquilo Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido essa evolução Todo esse sofrimento Cara, foi sofrido Demais mesmo Não foi fácil Quem tem aí Bastante recurso Faz de forma fácil Mas pra mim Foi Bem difícil Nossa No Arcadia Principalmente Que a gente tem Que fazer tudo Então esse set Ele tá comigo Desde quando Ele era um ABA mais 11 Então foi Bem de Eu comprei As partes seladas E daí Comprei duas partes Duas partes Eu já tinha O Thiago O Thiago Cristalina Tinha me dado E daí eu consegui Transformar em ABA mais 11 Depois eu comprei 4 Dei aço E transformei em Ada Aí fiquei um tempão Com Ada Mas um tempão mesmo Depois de muito tempo Eu consegui fazer Holly Angel Aí fiquei mais um tempão Com Holly Angel Aí cerca de 3 semanas Atrás Eu consegui fazer a WA Recentemente fiz o Blue Acho que antes de ontem E hoje é isso Mas tudo por causa Que eu consegui Colocar Lucky Com o Mystery Stone E aí deu certo Mas é isso Obrigado a todos Que tem assistido Que tem acompanhado Essa saga Fique ligado Para uma nova saga E logo mais Tem meu BM Também Que eu vou estar Correndo atrás Dos itens Para ele Mostrando como é que está Estou focando Bastinho no PVM Mas ele não está Fazendo nada Ele está sendo mochilado Então ele fica paradinho Só evoluindo Já está 928 Já Então logo mais Ele vai estar level 1000 1000 e pouco A gente já vai estar Aguentando em algumas coisas Já Mas eu vou ter que arrumar Item também Mas é isso Se curtiu Deixa aquele like Se deseja algum Conteúdo diferente E mete nos comentários Se não for inscrito É de graça Não dói nada Não paga nada Se inscreva no canal Valeu galera Boa noite Um bom final de semana A todos E amanhã tem vídeo Do Arca ao ar Vamos ver como é que Esse set vai se sair Eu sei que geralmente O set de anciente Não presta a PRF Mas eu vou ir com ele E vou ir com o set excelente também Beleza? Valeu É nóis Fui